Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou responder uma tag que chama Você prefere isso ou aquilo? Eu nunca fiz essa tag e ela bomba bastante aqui no YouTube, então eu vou pedir a ajuda da minha produção que vai fazer as perguntas nas quais eu não sei ainda o que vai ser perguntado, então eu acho que vai ser bem legal esse vídeo. Vem comigo! Bom gente, vamos lá! Produção, qual que é a primeira pergunta do Você Prefere? Você prefere, pro resto da sua vida, ter que usar roupas maiores que o seu tamanho ou menores que o seu tamanho? Ah, com certeza maiores! Eu acho que eu posso fazer um estilão, tipo oversize, sabe? Agora menores não dá, né gente? Primeiro que incomoda, dá aquele desconforto, e eu acho que também não fica muito legal. Você prefere nunca mais comer castanha ou só poder comer castanha pra mais da sua vida? Nossa senhora! Ah, muito difícil essa! Não, mas obviamente eu escolheria não comer mais castanha, né? Porque eu não posso viver só de castanha, né? Não dá pra fazer assim, todas as refeições castanha eu acho que é pega-bode uma hora, né? Então é melhor, tipo, tirar castanha da minha vida. Você prefere nunca mais fazer exercício físico ou não poder comer mais nenhuma fruta na sua vida? Não poder comer nenhuma fruta mais na minha vida. Porque eu acho que eu ia sentir muita falta do exercício. Porque querendo ou não, ele é tipo assim, um alívio do estresse diário, né? Então assim, eu dou aquela esparecida quando eu tô na academia. Então isso me faz bem, sabe? Faz bem pra minha alma. A fruta ia me fazer muita falta, não posso negar, mas assim, não tanto quanto exercício físico. Ia ser bem difícil, mas acho que é exercício físico. Você prefere ter que viajar sozinha pro resto da sua vida? Nunca mais pode viajar com a companhia? Ou ficar dois anos sem viajar? Dois anos sem viajar, já tô praticamente com essa pandemia, né gente? Eu prefiro muito mais viajar com a companhia. Eu acho que a companhia faz a viagem. Eu sempre falo isso, todo mundo pergunta, qual lugar que você mais gosta de ir? Gente, tudo vai depender da companhia. Tipo, é a companhia que faz a viagem. Com certeza, eu ia segurar esses dois anos aqui sem viajar pra depois poder fazer as minhas viagens do jeito que elas são feitas, né? Que é maravilhoso, cheio de amigos, familiares, que é sempre super legal. Você prefere não poder mais jogar beat tênis pro resto da sua vida ou não poder mais esquiar pro resto da sua vida? Beat tênis, óbvio, né? Beat tênis, eu nunca mais faria beat tênis. Porque assim, esqui é uma coisa de outras vidas pra mim. Tipo, é uma paixão na hora que eu tô descendo a montanha, assim, chua, 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 chua. Assim, é libertador, assim, esquiar. Assim, só quem esquia sabe. Eu acho que quem surfa também deve ter mais ou menos uma noção. Porque, tipo, você tá ali sozinho, entendeu? Você tá fazendo a tua trilha ali, perfeito. É muito diferente. E beat, querendo ou não, eu amo beat tênis, mas assim, é uma coisa muito nova pra mim. Eu comecei esse ano a fazer beat tênis, eu gosto, é muito legal. É muito mais fácil, né, de fazer durante a semana. Porque, né, não precisa de neve. Você só vai aqui em algum lugar em São Paulo mesmo que tem a beat. É mais fácil diariamente. Mas assim, o esqui... E eu preciso ficar uma vez por ano sempre, assim, na minha vida. Pelo menos uma vez por ano. Esse ano eu já sofri de não poder ir, né? Porque era pandemia. E aí eu, tipo, fiquei sem ir pra Aspen. Mas assim, a gente tá... Eu, o Tuto, o Tuto tá meio alucinado por esqui. A gente ficou sofrendo de não ir. E a gente falou, meu, ano que vem a gente vai, certeza. Então assim, a gente tá até pensando como que a gente vai fazer pra poder esquiar esse próximo ano que tá vindo agora. Você quer participar do vídeo? Tô vendo. Isso aqui no vídeo. Vídeo com a mamãe. Você prefere ter uma voz igual de Garzelio, quando você brinca de Garzelio? Tipo, muito fina. É. Com essa voz. Ou, toda vez que alguém falar com você, você escuta como se você estivesse ouvindo no 2.0 do WhatsApp. 2.0? Eu já queria isso? Eu já falei isso pra Giovanna essa semana. A Giovanna tava me contando uma história, ela é muito detalhista. Sabe aquela pessoa que conta a história devagar e vai contando cada detalhe? Ela falou, Giovanna, onde aperta em você pra ir no 2.0? Assim, gente, eu sei que é errado. A gente não pode, sabe? Querer que a vida seja mais rápida. Isso tá virando até uma loucura na cabeça da gente. Esse negócio de 2.0 do áudio. Porém, eu que sou uma pessoa acelerada, meu bem, eu acho que eu preferiria isso sem pensar duas vezes, gente. 2.0 é assim, ó. Agilidade aqui. Mas tudo, todo mundo te falasse. Ah, fazer o quê? É, tipo assim, eu te amo muito pra... Assim, mas tudo bem, né? Imagina você vai fazer uma reunião e aí você começa, então, meu nome é... Não dá, né? Ninguém te leva a sério, né? Não tem condições. Você prefere nunca mais poder usar blazer ou nunca mais poder usar saia midi? Nunca mais poder usar saia midi. O blazer pra mim é coringa. Deixa, tipo assim, verão, inverno, outono... É blazer, entendeu? Eu adoro blazer. Tem um de cada cor. Inclusive, eu fiz até um reels, gente. Lá no meu Instagram, pra quem não me segue, eu vou deixar o arroba aqui, Luara Costa. De várias cores, assim, de blazer mudando. Eu acho que o blazer é uma peça muito chave, sabe? Você tá com uma calça jeans, uma camiseta branca, coloca um blazer, você já tá arrumadinha, você já tá chique. E assim, a midi... Sempre foi uma paixão a saia midi pra mim. Só que, ultimamente, eu não tenho usado muito a saia midi. Eu tô mais na pegada das calças diferentes. Calça wide, calça é meio caprizinha. Assim, tô mais na pegada da calça ultimamente, viu? Se vocês me seguirem no índice, vocês vão ver. Só ando de calça, calça, calça. Então, eu acho que eu preferiria tirar da saia midi e manter o blazer. Você prefere ter que trocar o seu cabelo todo mês? Então, todo mês, você tem que estar com uma cor diferente, um corte diferente, pro resto da vida. Ou fazer 20 tatuagens? Cabelo diferente. Você pintaria o cabelo todo mês? Ah, azul, rosa... Não, você não falou pintar. Você falou, tá com o cabelo diferente. Eu posso, tipo, fazer coisas diferentes. Então, ai, cortei, agora franja. Ai, agora eu cortei um pouco mais curto. Ai, eu vou... Mudar o cabelo... Mas se você for o resto da vida, você vai ter que... Tudo bem. Tudo bem. Não tem problema. Eu acho até legal. Eu adoro mudanças. Vocês viram que eu já tive, tipo, trocentas mil fases de cabelo. Agora, bota aqui na tela. Eu loira, eu de cabelo curto, eu de cabelo longo. É assim, gente. Eu acho muito bom. Eu acho, assim... Você inova, sabe? O seu visual quando você muda. Então, eu acho que eu escolheria muito mais isso. Porque a tatuagem... Eu acho que eu me canso muito das coisas. Eu enjoo. Tanto que eu tô tirando duas tatuagens agora. Eu tenho, tipo, sabe? Eu tinha sete tatuagens. Agora eu tô tirando duas. Então, assim, é uma coisa que eu sou meio enjoada. Ainda mais uma coisa que eu vejo toda hora. Então, tipo, assim, é do braço. Eu via toda hora. Uma hora me cansa, entendeu? Então, eu sou mais de inovar com tudo na vida. Mais de ir inovando do que pegar uma coisa pra sempre. Você prefere expor o seu histórico do WhatsApp, tipo, pra qualquer pessoa, ou ficar rolando sem Instagram? Que isso, meu? É trabalho, né, gente? Como assim? A pessoa tá brincando aqui com as questões financeiras. Eu acho que... Nossa, difícil é assim. Calma, o negócio do WhatsApp é o quê? Vazou uma vez, é isso? Não, vazar teu histórico inteiro. Tem rede nacional, assim. Eu acho que eu escolheria vazar o meu histórico. Porque, querendo ou não, eu não devo nada pra ninguém. Mas, tipo, assim, ok, eu não faço nada de errado, assim. Tipo, de meu Deus, sabe? Assim, então, eu acho que eu tô bem tranquila quanto a isso, entendeu? Eu sou bem certinha, bem correta. Acho que não teria tanto problema vazar o meu histórico. Agora, ficar um ano sem Insta, eu ia ficar sem dinheiro. É basicamente isso, entendeu? Eu não ia ter um puto, entendeu, pra viver. Então, né, não tem condições. Vocês também escolheriam isso. Imagina, ah, então, agora a empresa é onde você trabalha. Então, você tem que ficar um ano sem trabalhar. Você vai falar, ué, mas eu trabalho lá. É de lá que vem o meu dinheiro. Então, eu escolheria realmente vazar o histórico. Você prefere não poder comprar mais nada na sua vida? Você nunca mais pode fazer nenhuma compra. Ou ficar sem celular por duas semanas? Sem celular por duas semanas. Imagina, nunca mais poder comprar nada na vida? Não dá. Eu ia ficar frustrada. Imagina, eu vejo uma bolsa bonita ali na vitrine. Não vou poder comprar nunca mais. Nunca, nunca na minha vida. Tipo, não dá. Eu ia ficar muito triste. Você ia conseguir fazer duas semanas. Ai, duas semanas sem WhatsApp. O Tuto essa semana ficou sem WhatsApp. Não é WhatsApp. É sem celular. Ah, sem celular. Tudo bem. Duas semanas. A gente aguenta. A gente faz um esforcinho. Fica duas semanas sem. Pelo menos você vai conseguir fazer as compras, né? Eu iria, sei lá, essas duas semanas eu iria pra uma ilha paradisíaca, sabe assim? Ficar lá relaxando com as minhas cachorras, com o Tuto, entendeu? Aqui, ó. Relaxando. Desintoxicando, que é até bom isso. Com certeza. Duas semanas. Beijo, celular. Você prefere toda vez que você sair da academia não poder tomar banho? Porque eu só poder tomar banho depois de cinco horas que você suou. Ou ficar cinco dias sem esforçar os dentes? A primeira parte é por quanto tempo? A primeira parte é, por exemplo, por uma semana esse rolê. Não, malhou. Ah, tá. Sai da academia, você vai ter que ficar cinco horas. Tá, suado. Mas por quanto tempo isso? Ah, por uma semana, vai. E o outro é por? O outro é sem escovar os dentes por cinco dias. Ah, eu ia... Não, não dá pra ficar sem escovar os dentes. Eu sou noiada com escovar os dentes. Eu escovo os dentes antes de tomar café da manhã. Aí depois eu tomo café da manhã, aí escovo de novo. Eu sou, tipo, a louca de escovar os dentes. Não tem condições. Eu ia fazer esse esforço porque eu também não gosto. Giovanna é muito safada, tá? Giovanna é safada porque ela sabe que eu odeio ficar suada. Então, assim, a primeira coisa que eu faço é chegar na academia, eu tiro a roupa na hora e entro no banho. Eu odeio ficar com aquele suor seco, sabe? Aquela roupa molhada de academia. Porque eu sujo muito, eu sou que não é uma porca. Não sei se vocês sabem. Então, assim, eu não consigo. Me dá um paniquito, me dá coceira, sabe? E aí, tipo assim, eu entro direto no banho. Então, ela sabia disso e fez essa pergunta cruel. Um tanto quanto cruel. Mas, como eu sou mais noiada com a questão de, meu, bafão, não dá, né? Você convive com outras pessoas com bafão? Bafão de quando você acorda, gente? Uma coisa assim, não tem que entender. É horroroso. É diferente de um bafo, tipo, de comer alguma coisa. Não, bafo de quando você acorda é um bafo que sai da alma, não é não? O meu, pelo menos, é assim. Então, assim, eu prefiro escovar o dente, né, meu anjo? Senão eu tenho que ficar cinco dias trancada se não puder escovar o dente. Você vai ficar trancada ali no quarto. Então, com certeza, eu escovaria o meu dente. Não vale você falar se eu prefiro a Zoe e a Chloe. Não, não. Que isso aí já era o negócio mesmo, né? Tem que trabalhar em escritório, então, sei lá, virar uma contadora, alguma coisa do tipo. Então, assim, a partir de agora, você vai trabalhar em escritório pro resto da sua vida. Batendo cartão, horário fixo, né? Uma hora de almoço, aquela coisa, tá? É, aquela regra de rotina. Pro resto da sua vida. Ou? Ou só poder se exercitar duas vezes por semana pro resto da sua vida. E esse negócio de trabalhar seria também pro resto da vida? É, os dois seriam pro resto da vida. Nossa, difícil, hein? Tipo assim, ou você só vai se exercitar pro resto da vida duas vezes por semana. Ela tá falando isso porque ela sabe que eu me exercito todo santo dia. E eu não consigo ficar um dia sem me exercitar. Porque eu sei que é. Entendeu? E ela sabe que eu odeio escritório, né, bater cartão ali. Nossa, tá difícil, hein? Porque esse negócio de bater cartão, querendo ou não, não ia poder viajar o quanto eu viajo. Porque eu ia ter o quê? Sei lá, um mês de férias no ano inteiro. Que é o normal, não é? Eu já ia me matar nisso. Ai, que difícil. Mas eu acho que eu ia escolher malhar duas vezes por semana. Também esses dois dias, meu bem, me segura que eu ia viver o dia inteiro na academia nesses dois dias. Eu ia chegar às nove da manhã, eu ia ficar até às nove da noite malhando. É, mas você ia continuar com a sua vida e a sua rotina. É, eu ia continuar com a minha vida e a minha rotina, entendeu? Fechou. Então eu ia fazer duas vezes por semana desse jeito, meio louca na academia. Mas pelo menos ia conseguir ter a minha vida. Viajar quando eu quiser. Ir de quinta-feira pro interior, voltar segunda. Aquela bagunça, né? Eu gosto dessa vida que não tem rotina direito. Acho uma loucura, assim, amo. Você prefere não ter mais cílios a partir de agora? É isso. Muito estranho uma pessoa sem cílios, hein? Não pode mais ter cílios. Uma pessoa estranhíssima. Ou não ter um dente. Da frente? Que se for lá atrás, tudo bem. A gente dá um jeito. Da frente. E eu posso pôr faceta? Não, é assim. Pro resto da vida não vai mais ter um dente. Não, fudeu. Ou não vai mais ter cílios. Cílios, eu boto postiço. Eu boto postiço. Não tem condições. Você imagina ficar tendo um dente na frente? Não passa credibilidade alguma. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Os cílios a gente dá um jeito. A gente põe postiço. A gente passa um delineado que dá um sombreado aqui. Já faz a funça. Não. Com certeza eu quero meus dentes todos. Por favor, gente. Ai, Jesus. Última. Pra finalizar, tá? Que esse vídeo já tá, né? Me expondo demais. Tá louca. Você preferia ter o pescoço de uma girafa ou ter as pernas de um flamingo? Estranhíssima. Pessoa estranhíssima. Todo mundo ia parar pra me olhar, né? Qualquer um dos dois eu ia ser estranha. Eu acho que é a perna de flamingo. Porque querendo ou não, a perna de flamingo, daqui pra cá eu sou uma pessoa normal. Posso ter reunião, entendeu? Ainda mais com esse negócio de reunião, né? O de call, assim, de zoom. Daqui pra cima tá tudo bem. Eu consigo até passar credibilidade, né? Na rua. Ah, na rua eu ia ser diferentona. Do bairro, entendeu? Que é a Luara? Aquela ali da perna de flamingo. Tudo bem. Ó, eu ia chegar mais rápido nos lugares. Eu ia correr mais rápido. Imagina, eu pra ir ali daqui até a casa da minha mãe ia ser dois passos, assim. Ia me otimizar o tempo. Agora a girafa não tem nem sentido. Eu com a pescoça de girafa ia bater no teto dos lugares. Ia me incomodar mais. O flamingo, pelo menos, ia ser mais ágil. Né? Você também escolheria essa, né? Acho que sim. Melhor. Gente, é isso, então. Eu espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira. Esse joke aqui. Se vocês gostaram, deixa seu like. Se vocês têm mais um isso ou aquilo que vocês querem que eu responda, comenta aqui embaixo. Que daí eu trago num próximo você prefere. Eu incluo essas perguntinhas de vocês. Então, eu pergunto aqui que eu vou amar responder. E é isso. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.